Esta é uma entrada fantástica. Adoro-me. Olha que procurou-se. Ah, eu não tinha mais nada a fazer. Agora há a pista. Não estava deitando, mas eu perdi para a gente coger. Não estava deitando. Não estava deitando. Eu não estava deitando. Então ele tinha baixo. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí